Eu quero com muito prazer convidar uma das maiores cantoras do Brasil, a minha amiga e irmã Eliane Oliveira. Gastei tudo, tudo o que eu tinha, até a minha esperança se cansou. Este fluxo de sangue que me atormenta e me incomoda em qualquer lugar que eu vou. Mas ouvi dizer que o Jesus que cura por aqui vai passar, e eu sei que se tão somente eu trocar, este mal que há doze anos me atormenta vai embora. Vai ser difícil, pois uma multidão imensa eu terei que romper, mas tudo é possível aquele que crê, eu estou sentindo que chegou a minha hora. Licença pra eu passar, tem um milagre me esperando ali, discuto se eu estou a incomodar, tem uma bênção me esperando e eu vou conseguir. E não vai precisar dele estender sobre mim a sua mão, pois eu sei que suas vestes também tem um som, eu vou tocar e todo mal de mim vai sair. Te esforça, se aproxima, rompa a multidão, tem um milagre esperando você. É teu dia, tua hora, tua chance de vitória, é dia de muita unção e poder. Te esforça, se aproxima, rompa a multidão, tem um milagre. Dizer que o Jesus que cura por aqui vai passar, e eu sei que se tão somente eu trocar, esse mal que há doze anos me perturba vai embora. Vai ser difícil, pois uma multidão imensa terei que romper, mas tudo é possível aquele que crê, eu estou sentindo que chegou a minha hora. E não vai precisar dele estender sobre mim a sua mão, pois eu sei que suas vestes também tem um som, eu vou tocar e todo mal de mim vai sair. Te esforça, se aproxima, rompa a multidão, tem um milagre esperando você. É teu dia, tua hora, tua chance de vitória, é dia de muita unção e poder. Licença, se aproxima, rompa a multidão, tem um milagre. E não vai precisar de um milagre. Licença pra eu passar, licença pro milagre. Amém.